Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, hoje a gente tá na nossa garagem aqui Eu vou mostrar um pouco aqui dos carros, como estão indo os processos E como que a gente vai fazer, como que vai ficar, beleza? Vou mostrar um pouco aqui pra vocês, segue o vídeo Então galera, hoje a gente tá aqui na garagem, que nem eu falei agora na abertura Olha a situação do Bumblebee, que nem vocês viram lá da partida Eu tô esperando abrir a vaga lá da funilaria do meu amigo Ainda preciso ir lá filmar na oficina dele, ele tá na correria Já tirei a maçaneta aí pra trocar essa porta Porque eu consegui uma porta, vou mostrar aqui pra vocês O piloto Semi Tanaka, ele passou uma porta que ele usava no carro anterior dele É... do S15 original, tá azul Eu já tirei os adesivos aí pra pintar de amarelo Porque esse aqui era do carro dele Ele me deu porque... me forneceu porque ele tá usando porta de fibra, né? Então, vou começar a fazer o corre ali pra trocar a porta E... olha, entrou esse carro aqui Quer dizer, entrou não, eu comprei, né? Ó Toyota Trueno Esse aqui... carro em si é bonito Mas... O mais bonito mesmo que eu gosto é do Levin Ó, Trueno, modelo AE92 Tem teto solar Não sei porque tá assim, ó Sem os forros É... manual 5 marchas As internas, tudo tá aí Não sei porque o ex-dono tirou o painel Não sei o que ele queria fazer Tirou até os forros internos Não sei porque Tá com todas as peças aí Ó, Trueno Olha o motor 1600, aspirado É... só que... Pra vocês verem aí, ó Não sei se ele ia tirar o motor pra... Limpar, não sei Eu comprei esse carro Só que como vocês estão vendo, ó Esse carro aqui, ele... Tração dianteira Né? Mas o carro tá inteiro Eu não sei ainda o que eu vou fazer Se eu monto ele direitinho, bonitinho Toma aí Então... Apareceu muitas coisas pra gente fazer É... Comprei essa moto também Yamaha Dragster 400 cilindrada Se alguém interessar Se alguém interessar Comprar Vendo aí, ó Baratinho Ainda tem o que dar baixa Que acabou o Shaquem Esse aqui é um carro de cliente Tô escondendo a placa aqui E... Meu, o que eu queria mostrar mesmo É... O S13 Lembra do S13? Aquele bonitão lá Nossa, esse carro eu montei Desde o zero Né? Né? Não tinha nada Nem o motor Fui recolhendo as peças Por aí A gente montou Bonitinho Que... No final das contas O Tim Eu tinha vendido pra um Japinha Um garoto aí Ele não conseguiu Manter o carro E... O Tim acabou comprando E meu Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Então Vou mostrar aqui pra vocês Como que ficou a situação Daquele S13 Meu Deu um choque, hein? Ó Meu Deus do céu Bateu Ó Aonde? Na meia rã No paredão Olha só Vixe Vixe Olha a situação aqui Nossa Meu Até os bracinhos Também quebrou E... Eu falei pra ele Trocar esse pneu aí Colocar um pneu High Grip Mas... Cada um pensa de uma forma, né? Regulou no... É... Quis economizar no pneu dianteiro Ó Barato Saiu caro É... É... Tem que se prevenir Meu A gente é tiozinho Porque eu já batia muitos carros Então... É... A gente fala isso aí por experiência, né? Mas... Mas, ó... Aconteceu Bateu Ninguém se machucou Só o carro E... Financeiramente E olha o capô aqui, ó Trencou aqui Ali Ó Vixe E... Eu tenho um amigo que... Ele mexe com fibra Né? E... Eu vou tentar Mandar esse capô pra ele Arrumar E... Meu Aqui ficou punk A gente vai ter que Levar esse carro aqui, ó No Cyborg Pra desamassar E... Farol já era Meu Muita coisa aqui Que, olha Já foi pro saco Intercooler também Vai ter que comprar um novo Olha a situação Como ficou aqui Vixe Meu Deus do céu Ó Entortou Era... Era pra ficar reto aqui, ó Ele... Ele ficava nessa posição Entrou pra dentro Foi brigar com o muro, ó Não deu certo E... É... Aquele muro lá é... Fatal E, ó Ainda tá o S14 Aqui, ó Que eu bati Motor 1J Tem que dar um jeito Nesse carro E tem um S13 Ali Meu Deus do céu Deu dó Desse aqui, hein Carro que nunca foi batido Agora tá Estilo... Estilo... Drift Style Aí, ó Ai, coitado E outra Esse carro ainda tem Shaquem Shaquem é inspeção Do... Pra andar na rua Tava tudo legalizado É... Deu dó Vai sair caro Pra arrumar esse aqui, hein Meu Deus do céu Que dó Que dó Então... É isso aí, ó A gente vai... Levar esse carro pra... Lá pra funilaria No Ciborgue Pra puxar Aproveitar Puxar o meu também E... Eu consegui a porta Agora... Falta algumas coisas E... Vou ter que pintar, né Aquela porta Tá azul Mas é isso aí E... Tem que regular A embreagem É isso aí, galera Como eu tava falando Tem que regular A embreagem Desse carro aqui Do S15 Tem que fazer Alguns ajustes E... É... Vamos começar aí Com outro projetinho, né Não sei se... O que eu faço Com esse truelo Né A E92 É... Se eu arrumo ele Se alguém quiser Também eu vendo E... Tem um novo Projetinho Do S13 Aqui Aqui, ó S13 Com... Documento Não tem o motor Câmbio Tá sem motor e câmbio Tá faltando os para-lama E... Vamos ver aí Beleza Então... Vou encerrar o vídeo Por aqui Que eu já falei bastante Tá Se vocês tiverem Algumas sugestões Aí Alguma coisa Deixa no comentário Que isso aí Fortalece muito a gente Beleza Então fica assim Valeu Muito obrigado Até o próximo vídeo Falou Check the mic And make sure It sound right Boy Bye